Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus voltou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Feliz os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas reis Quiseram ver O que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo E não puderam ouvir Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Meu irmão no Episcopado, Dom Sostene, Padre Márcio, reitor desse santuário, prezados sacerdotes com celebrantes, Diácono, Nelsinho, caros seminaristas, irmãos e irmãs, estamos iniciando o Advento. A palavra Advento significa chegada, vinda. Existem três vindas de Cristo. A primeira foi há 20 séculos, quando Ele nasceu em Belém. A segunda vinda tem lugar na celebração dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Na Eucaristia, Cristo vem ao nosso encontro para entrar em comunhão conosco, para nos alimentar com a sua vida de ressuscitado. E a terceira vinda de Cristo será a sua manifestação gloriosa no final da história da humanidade, no dia do juízo universal. E a Igreja, irmãos e irmãs, possuem uma pedagogia profunda e prática. Durante as quatro semanas do Advento, ela nos prepara, não apenas para celebrar a primeira vinda de Cristo, seu nascimento em Belém. Ela nos prepara também para o nosso encontro definitivo com Ele, no dia da sua manifestação gloriosa. Mas iniciemos a nossa reflexão nesta manhã, com a primeira leitura desta missa, tirada do profeta Isaías, que viveu seis séculos antes da vinda do Messias ao mundo. São Jerônimo chamou Isaías o evangelista do Antigo Testamento. E com muita razão, basta examinar a primeira leitura desta missa. Isaías, de certo modo, anunciou seis séculos antes a biografia do Messias. Ele afirmou, conforme ouvimos na primeira leitura, que o Messias seria um ramo nascido do tronco de Gessé. Gessé é o pai de Davi. Anunciou, pois, que o Messias seria descendente do rei Davi. Seria alguém cheio da força e dos dons do Espírito Santo. Ele viria ao mundo para trazer a salvação. Mais ainda, ele viria ao mundo para estabelecer a paz entre os povos, até mesmo entre povos inimigos, à semelhança do lobo e do cordeiro. Em outra parte do seu livro, Isaías anuncia que o Messias haveria de nascer em Berém. seria filho de uma mãe virgem. E na segunda parte do seu livro, nos cantos do servo de Javé, ele anuncia o sofrimento e a morte do Messias para a redenção do povo, para a salvação da humanidade. Então, de fato, como afirmou São Jerônimo, Isaías merece ser chamado o evangelista do Antigo Testamento. No evangelho que foi proclamado pelo diácono, São Lucas mostra que Cristo é o Messias anunciado pelo profeta Isaías. Mas antes de refletirmos sobre o trecho do evangelho que foi proclamado, recordemos um pouco o seu contexto. No evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus envia os doze apóstolos em missão. Mas no evangelho de São Lucas, ele envia não apenas os doze apóstolos, envia também setenta e dois discípulos em missão. No tempo em que São Lucas escreveu o evangelho, se pensava que os povos da terra fossem número de setenta e dois. Por isso, São Lucas mostra a Jesus enviando setenta e dois discípulos para mostrar que o evangelho deve ser anunciado a todos os povos da terra, grandes e pequenos, conhecidos e desconhecidos. E quando os setenta e dois discípulos voltaram da missão, eles estavam exultando de alegria, porque a missão tinha sido um sucesso. Disseram ele a Jesus, até os demônios nos obedeceram quando nós citamos o teu nome. E Jesus chama, então, a atenção dos discípulos. Eles deveriam se alegrar, não pelo sucesso da missão, porque o sucesso da missão pertence a Deus. Os missionários são apenas instrumentos. É Deus quem evangeliza. Mas eles deviam alegrar-se porque o nome deles estava escrito no céu pelo dedo de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, a recompensa que Deus dá aos missionários, aos evangelizadores, não é o sucesso da missão. A missão pode, inclusive, não ter sucesso. Mas a recompensa que Deus dá é escrever o nome do missionário, do evangelizador, com o próprio dedo no céu. É o dom da salvação. É a maior recompensa. E nesse momento, afirma São Lucas, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e pronunciou de pé, em voz alta, talvez olhando para o alto, uma das suas mais belas orações. Uma oração tão bela como o Pai Nosso. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Oração belíssima. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. Podemos dizer, irmãos e irmãs, que toda oração é experiência do Espírito Santo. a oração não é ato primeiro, a oração é ato segundo. É a resposta que nós damos a Deus que se aproxima de nós para fazer aliança conosco. É o Espírito Santo que desperta no coração da pessoa o desejo de orar. Enquanto a pessoa ora, o Espírito Santo age no seu pensamento, plasma a sua afetividade, coloca na sua boca as orações que deve dirigir ao Pai. Portanto, toda oração é experiência do Espírito Santo. e Jesus na sua oração afirmou, eu te louvo ao Pai. Na Sagrada Escritura, louvar a Deus significa proclamar bem alto as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. E nesse momento, Jesus, diante dos discípulos, de pé, proclama bem alto a grande maravilha de Deus. ou a boa nova do Evangelho está sendo anunciada a todos os povos. O Evangelho da salvação está sendo acolhido pelos povos, pelas pessoas. Eu te louvo, ó Pai. O Evangelho registra diversas orações de Jesus. Todas elas, menos uma, se iniciam com esta palavra, Abá, que é a palavra pai balbuciada pelas crianças de Israel. É uma palavra araimaca. Abá significa papai. Às vezes é traduzida essa palavra por pai querido. Joaquim Jeremias, grande exegeta do século passado, fez uma pesquisa nas orações dos judeus no tempo de Cristo. Em nenhuma oração dos judeus, ele encontrou essa palavra Abá, papai, pai querido, porque os judeus em suas orações não ousavam manifestar uma intimidade tão grande com Deus como essa intimidade contida no vocábulo Abá. Abá, pai querido, expressa, pois, a consciência que Jesus tinha de sua filiação divina. Por isso, a intimidade com o pai nas suas orações é única. Ninguém orou até hoje como Jesus, nem no tempo dele, nem antes dele, nem depois dele. Ele é o paradigma, é o modelo da oração cristã. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Deus é o fundamento de tudo. Em primeiro lugar, Ele é o fundamento do universo, é o Criador. Por isso mesmo, o Papa Bento XVI afirmou que sem Deus as contas não se fecham. Sem Deus, nós não podemos explicar a origem do universo. Deus é o fundamento mais profundo da moral, da reta conduta humana. Por isso mesmo, quando a pessoa se esquece de Deus, faz de conta que Deus não existe, decide a vida, decide levar a vida por conta própria. Quando a pessoa afirma, como faz hoje o secularismo, que Deus não é mais necessário porque o ser humano atingiu a sua maturidade, então, quando a pessoa se esquece de Deus, a porta fica aberta para os maiores males. Deus é o fundamento da nossa vida. Uma vida sem Deus é uma vida sem fundamento. mas Jesus mostra também na sua oração de louvor que Deus é o grande mistério, é o totalmente outro, diferente de tudo que existe. Por isso ele afirmou, ninguém conhece o filho a não ser o pai e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquilo a que o filho quiser revelar. Só Deus conhece a Deus. portanto só Jesus o filho de Deus poderia nos revelar a identidade íntima de Deus. E essa identidade íntima de Deus consiste na palavra pai. Eu te louvo ó pai. Os judeus no antigo testamento chamavam também Deus de pai algumas vezes mas no sentido de que ele é o criador de tudo. Ele fez aliança com o povo de Israel mas para Jesus Deus é pai porque desde toda a eternidade ele tem um filho que é ele Jesus o revelador do pai. E Jesus irmãos e irmãs mostra claramente que ninguém pode conhecer a Deus o conhecimento de Deus não é fruto da ciência da investigação humana Deus é conhecido porque ele se revelou ao ser humano revelou-se ao ser humano antes de tudo através da criação aqui nesse santuário nesse monte contemplando lá a serra da mantiqueira nós vemos como a criação de Deus é bela por isso mesmo São Paulo no capítulo primeiro da cartas romanas afirma que através de toda a criação Deus se faz sentir no nosso coração e essa revelação de Deus através da criação já é suficiente segundo São Paulo para despertar no ser humano duas coisas em primeiro lugar a adoração de Deus a religiosidade em segundo lugar a reta conduta moral mas Deus também o grande mistério o totalmente outro se revelou através da sua palavra mas a revelação definitiva de Deus foi justamente a sua palavra viva que é Jesus Cristo o verbo encarnado na encarnação de Jesus Cristo Deus se tornou visivelmente presente no mundo ele se apresentou ao mundo ele fez a exegese a hermenêutica de si mesmo disse quem ele era por isso Jesus afirmou quem me vê vê o Pai irmãos e irmãs se nós queremos ver a Deus com nossos olhos carnais basta olhar para Jesus quando nós olhamos para Jesus de fato nós vemos a Deus logo descobrimos bom assim só Deus mesmo amigo assim só Deus mesmo misericordioso como Jesus só Deus mesmo santo como Jesus só Deus mesmo então ele é o revelador do Pai mas Jesus termina a sua oração de louvor dizendo aos discípulos vossos olhos são felizes porque vem aquilo que muitos reis e profetas desejaram no passado ver e não viram os discípulos são de fato felizes reis do antigo testamento como Davi profetas desejaram a graça de poder contemplar com seus olhos o Messias agora os discípulos são mais felizes não só podem contemplar com os olhos o Messias mas podem ouvir o Messias ouvir a sua palavra acolher a sua palavra em seus corações irmãos e irmãs durante o advento aqui no Brasil a igreja celebra a campanha para a evangelização e a finalidade dessa campanha não é apenas reunir recursos materiais para a evangelização isso é necessário não é apenas orar pelos missionários evangelizadores mas a finalidade da campanha para a evangelização é justamente despertar em cada um de nós a consciência missionária fazer com que a cultura missionária cresça então nós podemos dizer que a campanha para a evangelização se fundamenta no próprio dinamismo da palavra de Deus a palavra de Deus possui um dinamismo próprio ela é acolhida por nós para depois ser levada aos outros por isso mesmo o livro dos atos apóstolos no capítulo sexto e no capítulo doze afirma que no início a palavra crescia e se multiplicava a palavra encheu toda a cidade de Jerusalém isto é crescia e se multiplicava aqueles que acolhiam a palavra e anunciavam a palavra aos outros quem não anuncia a palavra pense que ouviu a palavra mas ainda não a ouviu completamente nós não podemos guardar o tesouro da palavra de Deus como tem dito o Papa Francisco só para nós precisamos levar aos outros não podemos acolher Cristo só para nós temos que levar Cristo aos outros isto é a evangelização e o santuário do Pai das Misericórdias é um lugar muito especial de evangelização aqui se evangeliza pela palavra mas se evangeliza também pelos sacramentos aqui estão os dois pilares da evangelização anunciar a palavra e celebrar os sacramentos nós podemos dizer que Jesus enviou os discípulos para evangelizar isto é para anunciar a sua palavra e celebrar os sacramentos amém tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play